Você quer saber como fazer o homem se envolver dentro do relacionamento e ter um relacionamento saudável com ele? Então assiste esse vídeo porque você vai saber tudo o que você precisa saber. Para quem não me conhece, sou Florian, sou francês, estou morando aqui no Brasil, tenho uns 10 anos que eu estou trabalhando com a mente, com relacionamentos e aqui no Brasil eu estou aqui para ajudar mulheres para ter relacionamento saudável, porque quando eu cheguei eu percebi que era tão complicado e que tinham tão relacionamentos abusivos, tóxicos, que eu queria ajudar. Como eu trabalho com neurociência, como eu trabalho com comportamentos humanos, com tipos de homens, tipos de mulheres, eu sei como fazer você feliz no amor. Então se inscreve no canal se você quer saber tudo o porquê que homens são tão difíceis para se envolver, para se relacionar, se você quer entender como que a mente dele funciona, como seduzir ele, como fazer que ele está 100% seu namorado, seu homem e que ele quer só você, eu fiz um vídeo muito especial onde eu expliquei todos os erros que as mulheres fazem e eu vou explicar como que funciona a mente de um homem. Então vai ter muito mais conteúdo nesse vídeo que tem em todo no canal, esse vídeo ele é gratis, pode clicar aqui embaixo, tem um link, você vai acessar a esse vídeo onde eu vou te explicar como tem um relacionamento saudável aí com o que está o homem que você quer, porque eu sei que você tem um homem na cabeça enquanto eu estou falando e esse homem vai ser seu. Então vai lá clicar no link. Então, justamente, o assunto do vídeo de hoje é como fazer o homem se envolver. Primeiro vou tentar te explicar por que que o homem hoje vai se envolver. Vamos lá, somos no Brasil, tem muitas mulheres. E para o homem hoje ser solteiro, homem de valor, homem que trabalha, homem que tem situação, é muito mais fácil de estar solteiro que de estar dentro do relacionamento. Por quê? Não tem problema de salário. A maioria deles, se eles têm um filho, deixam com a mulher, com a esposa. Se ele tem filho, tem menos mulheres que têm problema de se relacionar com homem que tem filho do que homem que tem problema de se relacionar com mulheres. E também tem essa questão de, é muito fácil para um homem que só quer sexo, de ter sexo no Brasil. Porque muitas vezes as mulheres se oferecem. Então, por que que ele vai querer se relacionar? Vou te dar um segredo, porque o canal se chama o segredo dos homens. Mas tem que saber que todos os homens, mesmo os piores, os cafajistas, os piores, como falam, ficantes. Aqui, como eles sabem que eu sou coach, eles vêm conversar comigo. E todos têm um sono. Criam uma família, saem dessa vida, tem uma mulher com quem eles querem transar, fazer sexo todos os dias, ter uma vida feliz e saem dessa vida de solteiro, bagunçado. Todos, todos, todos. É um segredo bem guardado, com certeza, mas todos. Mas eles esperam muito uma atitude. Eles estão procurando a mulher perfeita. Essa mulher perfeita não é tão complicada. Eles precisam, eles querem ver uma mulher, uma atitude de lealidade, uma atitude de mulher. Por exemplo, é uma coisa loucura, mas eu estava conversando com amigos hoje, eles falam cara, eu quero uma mulher que não tem redes sociais. Não é que eles estão ciumentos. É que sabemos, todos nós sabemos que mulheres, que redes sociais é um problema muito grande para relacionamento saudável. Então, eles querem uma mulher excepcional, uma mulher diferente, uma mulher que tem sonhos, uma mulher com quem eles se vejam dentro do futuro. Se eles têm filhos, uma mulher que vai aceitar os filhos, que não vai fazer ciúme, que não vai fazer baraca, que não vai fazer competição com os filhos dele. Isso que eles querem. Então, como você vai fazer para fazer um homem se envolver? Toda é estratégia. Primeiro, para que ele te veja como uma pessoa excepcional, você não pode ser disponível demais. Ele precisa sempre fazer o primeiro passo. Ele que vai fazer o primeiro passo. Ele que tem que te seduzir. O homem precisa seduzir. Gosta do jogo da sedução. Então, não vai, não manda o mensagem primeiro, faz ele te querer. Ele vai precisar imaginar a mulher perfeita na vida dele. Então, o mais ele vai tomar iniciativas, o mais ele vai se envolver dentro do relacionamento. Então, não tira isso dele. É a responsabilidade dele de te seduzir, de ir atrás. Como você vai fazer isso? Primeiro, você vai aprender a falar não. Você vai aprender a falar que você não está disponível. Mas não é não definitivo. Por exemplo, eu gostaria de sair com você quinta. Ah, eu não posso quinta. Ou vamos no restaurante quinta. Ah, não sabe, eu não quero ir no restaurante. Vamos na praia. Ou é quinta. Não, quinta eu não posso, mas sexta. Sexta você pode? Assim, você vai tomar o controle. Claro que se é um cara que não presta, ele vai estar com uma outra mulher. E aí? Ele não presta. Você não precisa disso na sua vida. Mas se é realmente interessado para você, você vai tomar um pouco do controle. Você não deve ser muito distante. Da mesma maneira, se eu te mandar um mensagem, responde. Mas não fala tudo o que você deveria estar falando. O que você gostaria de falar. Não fala tudo. Guarda um pouco de mistério. Ficar uma mulher que ele quer descobrir. Isso é importante. E um pouco de distância. Não estou falando que você tem que ser fria. Estou falando que ele tem que querer te descobrir. Porque o mais ele vai pensar em você, o mais ele vai se envolver. Tem que entender que para que o homem se envolve, ele precisa de muitos encontros. E não só encontros de sexo. Tá bom? Então. Outra coisa que você vai fazer. É, quando você está com ele, você tem que fazer ele passar um momento excepcional. Então, não vão falar de relacionamento, porque é um assunto muito chato. Não vão falar de cobrança. Não vão falar do que ele deveria fazer ou não deveria fazer. No contrário. Passa um momento leve. Passa um momento bom. E você tem que aceitar que para fazer o homem se envolver, como vai ter muitos relacionamentos, encontros, ele vai querer. Você vai precisar ter paciência. Então, toma um pouco de distância com essa conquista. Joga. Joga o jogo dele. O seu jogo. A sua maneira de ganhar é deixar, fazer tudo para que ele se envolve na seducção. Não no outro do relacionamento. Na seducção. Ele quer querer te seduzir. Então, você deve ser um pouco difícil. Um desafio. Você vai ser muito bonita. Muito linda. Você vai rir. Você não vai mostrar 100% do seu interesse. E você vai fazer aquele que quer te convidar, que quer estar com você. Também você vai precisar, o mais que você vai se envolver, se você realmente quer se envolver, você vai precisar fazer parte 100% da vida social dele. Então, você precisa ser convidada com os amigos dele. Como você vai fazer isso? Ah, eu gostaria de encontrar seus amigos. Você vai pedir quem são os amigos dele. O que eles fazem. Ah, eu sou muito interessado. Você pode me apresentar a ser um amigo que é advogado. Não sei o que. Você precisa entrar no cérebro dele. Dois coisas para terminar. Muito, muito importante. O homem vai se relacionar com uma mulher, como eu falei, que tem atitude. Lealidade. Então, se ele está vendo que você está correndo atrás, o que você tem um plano B. Eu sei que você tem um plano B, um plano C, um plano D. Como tem esse vídeo no Instagram, você tem todo o alfabeto. Vou te falar uma coisa. Muitos homens também não têm plano B, plano C, plano D. E isso não ajuda para ninguém. Tá bom? O que é importante é que o que você quer? Você quer ser homem. Então, durante a paquera, durante o relacionamento, se formar, durante ele se envolver, seja aliado. É bom também não ser aliado. Se o relacionamento está certo, tá? Mas o que eu quero falar é não fica com todos os seus contatos. Ah, se não dá certo esse, eu não vou parar de conversar com outro. Ah, não se importa. Tem outros. Tá bom? Então, tem a lealidade. Mas tem também os projetos. Um homem vai querer uma mulher que quer projetos. Em 2021, ele não quer uma mulher que fica só em casa. Essa não é mais uma realidade. Ele quer saber o que você gosta, quais são as atitudes que você tem, as passões que você tem, se você faz esporte, se você gosta de, não sei, de pintar, de fazer música. Ele quer saber o que ele vai fazer com você quando vocês vão estar junto, né? Porque se é só sexo, como eu falei, aqui no Brasil não é difícil para um homem ter sexo, eu sei que para uma mulher também, mas você tem que entender, ele precisa ver uma mulher que tem projetos na vida, que ele tem uma visão, ela tem uma visão, porque ele vai querer juntar a visão dela, de você, e vai querer juntar a visão dele para criar um relacionamento. Então, é muito, muito, muito importante de ter projetos e estar feliz sem ele, porque se ele sente que você precisa dele para ser feliz, é uma responsabilidade muito crente. E muitas vezes ele fala, eu não sou pronto para ter essa responsabilidade, porque eu quero ir atrás dos meus sonhos. E se os meus sonhos vão na mesma direção que essa mulher, está muito bom, vamos fazer um caminho junto. Mas se ela não tem sonho, ou se ela tem sonhos diferentes, não é complicado. Por fim, o último conselho, mas o mais importante de todos. para de ciúme, para de cobrança, para de negatividade, é para de conversa de relacionamento e para de cobrar. Ele não é seu, ele não quer se relacionar ainda, e o mais você vai mostrar que o relacionamento com você vai ser horrível, porque você vai cobrar, você vai ter ciúme, você vai querer conversar do relacionamento, você vai querer puxar, forçar, menos ele vai se envolver. Tem que ser leve, tem que ser, foda-se, funciona, está muito bem, porque eu vou te falar, os melhores relacionamentos são os relacionamentos, nem os dois sejam se ele está dentro do relacionamento ou não, porque ele não, porque ele não está se perguntando se ele está dentro do relacionamento, ele só gosta de ficar com a pessoa, só gosta de passar momentos com a pessoa, isso é um relacionamento muito saudável, eu escolhi essa pessoa, eu não me importa saber que tipo de relacionamento, eu escolhi estar com ela, porque é com ela que eu sou o mais feliz. E como você faz isso? Você faz que cada momento, cada conversa é só positividade. Você entendeu? Então, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para quem precisa ver esse vídeo, vai lá assistir esse vídeo que você vai querer ver esse vídeo, vai querer entender como funciona a mente de um homem, porque tem muito mais coisas do que eu falei no vídeo e te desejo muito, 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 muito felicidade. Ah, me deixa um comentário aqui embaixo, só para me falar, ah, eu gostei do vídeo, não gostei disso, não concordo, concordo, só para me ajudar, porque esse canal do YouTube eu quero que ele cresça e o YouTube gosta muito de comentários, vai me ajudar a puxar os vídeos com os comentários. muito obrigado, tchau, tchau e eu te vejo para o próximo vídeo.